Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que vocês conseguiram conectar, no caso, juntar um modal, um meio de transporte, com a gastronomia. Eu também não sei se tem outro grupo que conseguiu fazer isso. Achei muito legal, porque ou se fala muito em modal, locomotiva, vapor, enfim, ou se fala da gastronomia. Daí o carro, ele acaba não sendo um meio de transporte da época, sabe? Então, achei muito legal que vocês conseguiram juntar duas coisas interessantes de contextos históricos num único carro. É, acredito que a gente foi bem feliz nisso. E também algo que ajudou a gente é que a gente via os outros grupos, que muitos terminavam com o Wagen, né? Wagen em alemão é carro. Então, a gente queria desvincular esse tipo de coisa. Não queria ser o Pato Wagen. Então, a gente trabalhou nisso e que abriu a caixa para outras ideias, né? E daí que surgiu o Bond. Ah, que legal, cara. Então, realmente um conceito assim bem formado, né? Tá, vocês estão aqui, vocês falaram que são cinco cabeças inicial aí, né? Isso. Quem são os outros três? Na época era o Iago, Claudino, Guilherme Branquer e o Thiago Depiné. Mas eles não continuam mais, eles não estão? O Thiago saiu, agora já há dois anos, né? Está com outros desafios aí profissionais. E aí nós quatro continuamos. Legal, que massa. E aí iniciamos, então, a captação dos amigos aí, né? Também não é tão difícil, né? Porque a galera adora, né? Um desfile, adora participar de um grupo. Mas no começo era. É. No começo não era assim. A galera não botava fé? Não era isso? É, porque querendo ou não tinha um investimento. Sim. Né? Então, lá na época também acho que era algo em torno de quase dois mil reais, dois mil e poucos reais mais o traje. Não estou falando de, né? De dez anos atrás. Então, né? Se a gente for... Já era um valor. Já era um valor agregado. Sim. E querendo ou não, também eram jovens, né? Sim. Então, a gente também buscava... A gente sempre quis fazer um grupo também, assim, de várias idades, com vários amigos de grupos diferentes, para a gente não manter sempre a mesma patota, entre aspas. Mas como tinha esse valor aí um pouco mais elevado e assim, pô, será que vai dar? O que que... Teve gente que entrou no nosso grupo e nunca tinha desfilado, por exemplo. Então, você vender a ideia para alguém que já desfilou... É, uma coisa. Aí o cara já tem ali essa vontade. Sim, o mosquitinho já picou, né? É difícil a pessoa que desfila uma vez e não gosta. Não, exatamente. Muito legal, muito animado. E uma... Ah, é... Bom, a gente depois vai falar do carro, daí eu quero entender um pouquinho mais dessa questão de captação de recursos, de onde que veio, né? E tal, porque realmente, né? Tudo era mato e aí eu entendo que a dificuldade das pessoas de embarcarem nesse bonde é mais... Era um pouquinho mais difícil, né? Mas como vocês falaram dos integrantes ali, que, né, por uma questão de limite, né? De não estão aqui também. Eu quero mandar um abraço, né, para os nossos amigos aí em comum, que é o Green, né? Que é o Fabão, né? O Bonnie aí e também o Poodle, né? O Arthur Otto aí. A gente conversou, a gente chamou a lasqueira esse ano aí, né? A lasqueira esse ano aí pra falar um pouquinho da banda e a gente acabou comentando, né? Do bonde e do pato e tal. O Fabão é o irmão dele. Ah, é? Agora, olhando pra ti, tu tem o... Aham, a barba, a barba. Pois é, né? Então, cara, um abraço aí pra todo mundo. Vamos dar uma olhada também. Isso é muito importante pra nós. Eles estão desde o começo ali com o grupo. O Green mesmo, que é criativo, todo ano ele quer fazer uma música nova pro grupo. A música original, a música do bonde e do pato, foi ele que compôs. A outra também. E gravou, né? É, compôs e gravou. Então tá sempre empolgado ali pra ajudar o grupo, pra fazer novas músicas. Que massa. Bom, isso aí é importante, né? E é legal porque eu acompanho grupos agora, né? Da Outtober, assim, conversando. Gosto muito de gincana. Então, dentro da equipe, assim, sempre tem aquelas pessoas que se destacam em segmentos específicos que agregam muito pro grupo no geral, né? Então, assim, pô, tu ter pessoas na parte da música que, pô, bate no peito e fala, deixa comigo aí que a música eu faço. Pô, é importante porque é um assunto a menos pra te pensar, né? E ainda tem uma curiosidade que dentro da música tem uns barulhos de pato. E é ele mesmo que gravou uns barulhos. Eu não duvido. É a cara dele fazer isso. Não, que massa.